Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia, gente! Atendi que eu não apareço aqui pra mostrar nada, né? Mas hoje, gente, a partilheira tá tão bonita! As partilheiras estão tão lindas, estão que chegou tanta coisa linda ontem que eu tenho que mostrar pra vocês que é a preferência de quem de quem tá no clube da cliente, tá no nosso grupo da cliente então lá a gente já tem 300 pessoas lá então quase que tudo que chega aqui elas consomem mas hoje como tá muito lindo, gente, olha levantei cedinho pra encher isso daqui, vocês não acreditam não? Então, deixa eu falar pra vocês o nosso frete agora é fixo pra qualquer lugar do Brasil assim de 350 reais é frete grátis, viu? Esse que eu vou mostrar aqui é o nosso Delicotons esses aqui tudo chegou, gente, esses estampadinhos que vocês estão vendo, que eu vou mostrar agora todos chegaram hoje, tá? Chegou liso também liso pra cueca verde escuro o Delicotons é 69,90 quilos aquele Delicotons 4% olha o satin, gente, vou montar kit hoje de 100 com satin porque eu tenho renda e tenho estampado eu acho que eu tenho viés também nessa cor, então eu vou montar hoje olha esse unicórnio, viu? todas essas aqui são Delicotons olha a onça, gente, olha essa florzinha maravilhosa, né, gente? tá tudo lindo chegou de menino esse daqui, ó veio só esse, acho que mais dois pedacinhos pequenos quem for querer já chama pra menino, ó, olha aqui, gente olha esse branquinho com azul que veio na temporada dele já tem muito tempo veio dele de novo ai, esse aqui também chegou, gente, ó achei lindo esse fluorescente maravilhoso chegou hoje também chegou ontem à noite, né? mas eu só coloquei hoje olha esse aqui, ó é aquele de margaridinha porém agora ele veio no mescladinho, gente olha que coisa mais linda chegou esses aqui chegou todos esses aqui, ó chegou ontem também esses aqui já tinha de semana passada e essa pilha aqui toda, ó toda, toda, toda chegou ontem também eu só não gostei, gente pela verdade que vocês quer ver esses aqui, ó daqui até aqui embaixo aqui, ó, nesse estampado eu só vejo um pedaço de cada e o pedaço tem aproximadamente um metro e todos que vêm pra mim sabe, ó, você vem muito ó, vem tipo uns 3, 4 metros vem 12 metros de cada e esses aqui não sei se era porque não sei se era porque era final de final de peça só veio um de cada e um pedacinho só o pedaço tem um metro cravado veio mais dele aqui, ó esse aqui, ó pega no daqui você pode ver que esse é fininho então eu queria mais queria que viesse mais nesses aqui, ó todos veio tipo 14, 20 metros no rolo eu nem cortei ainda toquei o rolo do jeito que tava aqui, gente olha aqui toquei o rolo do jeito que tava só dobrei ele e soquei ali é, esses aqui já veio cortado um pedaço de 3 metros facilitou esse daqui também, ó do jeito que tava o rolo eu enfiei ele aqui deixa eu mostrar um pedido pra vocês aqui esse aqui já tá vendido, ó gente, eu dobrei o rolo olha aqui pra uma cliente porque, olha aqui rolo também tá dobrado esse também porque ela já tinha reservado comigo com o Alton pra menina então já tirei o dela já que era 7 quilos que ela queria já tirei pra ela então do jeito que tava o rolo eu coloquei aqui, ó então todos os pedaços veio num rolo então já veio cortado, ó os pedaços com 3, 4 metros mas esses aqui, ó só veio assim, gente pedacinho pequeno ai, eu fiquei com muita raiva eu gosto de pegar muito porque se alguém quiser, né tem sobrando eu gosto de pegar a quantidade assim, ó já falo se tiver, ah tem um resto do rolo aqui tá 7 metros 2 metros eu falei, me dá pode me dar de uma vez igual esses aqui, ó ó mas esses aqui e são tão bonitinhos as estampas olha que gracinha veio os pedacinhos pequenos e não veio praticamente nada repetido esses aqui também chegou ontem, ó esses aqui também deixa eu ver aqui tem mais, ó que chegou ontem e esse, esse, esse esse aqui também e daqui pra cima também chegou ontem então todos esses são cotton 4%, 69,90 quilos agora eu vou mostrar pra vocês as malhas de algodão, viu chegou a preta lisa, viu chegou ontem também pra quem tava querendo e chegou essas estampadas aqui gente, agora pro frio fazer, chegou essas aqui de menino ontem também olha, gente que delícia, olha pra fazer pijaminha agora pro frio, gente é bom demais é bom demais mesmo algumas aqui das femininas essas aqui a maioria dessas aqui, ó tipo, essas aqui daqui pra cima é pvzinha, ó aqui nessa pilha tem malha de algodão e malha pv ambas servem pra pijama calcinha infantil e cuequinha tem lisa também amarelinha e branquinha coco queimado aqui tem romance rosa pink verde escuro frozen tem etéreo também tem lisa dessa vez agora eu quero falar com vocês sobre a microfibra tem, tá, gente tem é porque eu não tô tendo tempo de cortar mostra pra vocês essa situação aqui, ó essas aqui são as de estampadinhas aqui tem mais essa daqui, ó não tive tempo de cortar pra colocar aqui e as de cueca tem ali também eu tenho que cortar pra colocar aqui vai chegar mais essa semana uma das aquelas estampadas essa aqui, ó que é a estampada eu tô tendo essa mas vai chegar mais essa semana e aqui embaixo, ó as de poliéster lisa gente, ó serve tanto pra calça agora a de poliamida olha o rolo aqui, gente olha aqui não cortei mas eu tenho a de poliamida preta, vermelha, romance, canela frozen e etéreo, tá ainda vou cortar, gente tá ali o rolo na caixa eu não tive tempo de cortar não tem, tá não tem cortado mas tem ali pra vender a de poliéster 69,90 69,90 o quilo a de poliamida gramatura 180 mar azul 99 reais o quilo agora o viés, gente eu ainda não mostrei pra vocês quem tava lá no grupo viu chegou as cores novas, gente ah, eu tô tão apaixonada porque agora, pessoal a gente tem todas todas as cores o viés de 2,5, gente olha, marfim e olha que ainda tá faltando cor aqui que não chegou mas eu vou falar que não tem, tá depois vocês veem tem o marfim que foi tão pedido tão pedido, marfim odalisca etéreo o biscoito, gente ah, como teve gente que pediu amarelo biscoito, hein muita gente pantera chegou de novo que é o que eu mais vendo aqui sanremo, branco preto esse espaço aqui é porque ainda vai chegar a cor que tá aqui viu, preto sandia olha o herança ninguém tem, gente o herança de 2,5 em loja nenhuma acho que eu sou a primeira pessoa que eu tô tendo dele, viu aqui a gente tem o pink cronos marinho frozen tammy deixa eu falar pra vocês os espaços que tá vazio vai chegar mais tammy mais frozen vermelho romance lavanda canela satin qual mais que não tem que tá faltando as outras cores que estão faltando gente, vai chegar tá, vai chegar essa semana por isso que eu tenho espaço vazio que é porque vai chegar romance lavanda canela vermelho tammy rosa bebê rosa era mocassim turquesa acho que são 10 cores que ainda vai chegar então a gente vai manter todas essas cores no catálogo semana que vem vai chegar verde pavão rixe jaipu castanho aquele chocolate aquele marrom gente, eu vou ter todas todas as cores do viagem 2000 que vocês pensarem aqui eu vou ter todas todas vai chegar coral também ai meu Deus do céu tô muito apaixonada gente porque agora eu tô pegando diretamente da fábrica do pessoal da Sparta então na fábrica eu consigo que eles fabriquem pra mim essas cores que em lugar nenhum não tem porque quando a gente pega tipo de um fornecedor que já vende pra uma loja ele escolhe as cores que vende mais então por exemplo ah o Pantera não tá vendendo ele não pega e agora como agora eu tenho contrato com a fábrica então eu consigo pedir a cor que eu quiser se tiver no catálogo deles fabricam então essas cores aqui foi fabricada diretamente pra mim marfim biscoito o herança o turquesa o tami o mocassinho o castanho que vai chegar gente ah que maravilha vocês podem procurar em lugar qualquer lugar vocês não vão achar esse aqui nem esse aqui de dois e meio nem os que vai chegar que é pavão rixe frutile deixa eu ver qual mais que fugiu gente só sei que vai chegar essas cores todas e a gente vai manter todas elas as patilheiras cheias aqui no catálogo pra vocês inclusive por conta disso que agora a gente tá conseguindo pegar diretamente da fábrica deu uma baixada no preço agora qualquer rolo de viés nossa é trinta e dois reais sobre os asanotes que é o anis vou manter pegando em algumas cores hoje por exemplo eu tenho um deles só no no sanremo tem o preto nele também o cronos o marinho e o tamy vai continuar chegando porém o o anis a anis a anis a cartela de cores dele gente é muito fraquinha são apenas que 18 cores e a cartela de cores da sparta são mais de 50 cores então consigo bem melhor com eles porque essas cores que a gente não vai achar sobre a qualidade gente não tem diferença nenhuma vocês podem ver aqui é o mesmo o mesmo o mesmo viés vou até virar aqui que esse aqui está mais mais viradinho para vocês verem ali com o branco a grossura a qualidade a textura é a mesma não tem diferença nenhuma do sparta para o anis por isso que eu estou pegando os dois porque os dois são iguais viu agora eu quero mostrar para vocês as rendas que chegou gente vocês não acreditam não olha além das que a gente já tem a gente já tem ali as cores essas aqui chegou para mim ontem olha essa branquinha deixa eu ensungar minha blusa de frio aqui gente não reparem a bagunça do outro lado das minhas máquinas de costura não viu porque dentro da mesa eu não tenho que caçar lugar para essas rendas olha essa branquinha gente olha que coisa mais linda do mundo agora a poderosa pantera gente eu vou falar com vocês vocês valorizem a minha loja viu porque o que deu trabalho para eu achar isso aqui eu paguei um absurdo de caro nessa renda nessa aqui ó na pantera porque ninguém não tem eu tive que pegar em uma loja que eles estavam com um preço só absurdo mas mesmo assim eu peguei por quê porque a gente tem o viés tem tecido então é necessário eu ter a renda para fazer os kits agora eu estou correndo na tarde da microfibra nessa cor se eu conseguir vocês me valorizem viu porque foi muito difícil inclusive ela olha aqui gente ela é muito linda eles só vendem um rolo fechado com dois quilos peguei o rolo olha que coisa mais linda olha essa frozen gente oh meu Deus do céu está em falta no mercado gente frozen pantera lavanda tem fralta deu trabalho para eu conseguir essa aqui mas olha olha essa renda gente eu já peguei até dela para mim já tirei para mim tirei pantera também que eu não sou boba porque como a cor tem falta é perigoso você sair de linha então eu já tirei cinco metros para mim de cada e essa aqui eu estou apaixonada demais nela gente olha esse frozen olha isso agora olha essa aqui Tami porque a gente está com o viés Tami né o povo Aline queremos renda Tami tem tem gente que está com material parado nessa cor não tinha renda e o viés conseguiu o viés e conseguiu o que? renda bicolor e olha a beleza dessa renda gente olha isso olha essa beiradinha dela ai meu Deus do céu fico apaixonada porque eu só compro para vocês pessoal coisas que eu vou usar na minha confecção também agora essa aqui também oh coisa difícil de achar veio do mesmo lugar que veio a Pantera um absurdo de cara gente vou ganhar nada com essa renda mas eu peguei para colocar para vocês olha essa Marfim não está tendo em lugar nenhum a renda Marfim gente rolei viu rodei muito para procurar o bom que o fornecedor eu comprei com ele foi muito atencioso inclusive depois eu vou mandar um obrigado para ele vou comprar novamente porque é só lá que está tendo fiz o pedido com ele na sexta-feira às 5 horas da tarde no último minuto e ele conseguiu que a transportadora coletasse para mim gente chegou ontem 4 dias olha essa renda gente olha isso vocês tem noção da beleza dessa renda em lugar nenhum você não vai achar isso olha a qualidade disso aqui gente todas de uma qualidade que não tem igual agora olha essas aqui deixa eu passar para cá biscoito amarelo biscoito além do teu viés o cotton agora tem também a renda em lugar nenhum não tinha olha essa renda amarelo biscoito eu gosto de pegar assim peraí deixa eu pegar a bradinha que dá para vocês ver a trama dela gente olha isso olha muito linda não tem em lugar nenhum você pode procurar eu vou manter ela aqui essa aqui como eu peguei mais nesse lugar aqui ainda conseguiu um descontinho para mim olha essa turquesa gente olha meu Deus do céu muito muito linda olha a textura disso aqui gente e aquela rosa vocês lembram daquela rosa que veio um dia que todo mundo ficou querendo veio dela mas só veio um quilo gente ó pena que eles não tinham mais que aquela tipo uma lese veio dela de novo então pessoal valorizem muito 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 eu correr atrás disso aqui porque não é fácil conseguir não viu eu fico horas no telefone ligando nos fornecedores nas lojas nas fábricas caçando e quando acha que é tipo essas que estão aqui a branca não porque a branca a gente acha mas essas todas que estão aqui ó um absurdo de caro gente mas eu vou manter porque se a gente tem um viés a microfibra a gente tem que ter a linha completa agora uma coisa boa também as nossas rendas mesmo essas novas baixaram o preço tá porque as outras cores baixou o preço baixou para 129 era 149,90 quilos viu baixou para 129,90 quilos então essas novas mesmo elas sendo mais caras vai ser o mesmo preço de 129 porque uma tem que acompanhar a outra tem aquilo a gente vai perder nessas cores aqui mas em compensação a gente tem um catálogo com todas as outras cores eu tô apaixonada nessa aqui o rolo tá fechado gente ó mostra a vez que eu ainda nem abri chegou ontem à noite olha aqui vai cair lá do outro lado eu ainda nem abri esse rolo tá lacrado aqui ó vou abrir vou fazer o que? tirar pra mim que eu não sou bobo já tirei dessa já tirei dessa essa aqui eu abri porque uma cliente já comprou dela ontem na hora que chegou já mandei pra ela esperando e aí postei no grupo da cliente ela já pediu então eu já tirei essas aqui também eu já tirei mas essa ainda tá lacrada essas aqui também tá lacrada ainda eu não mexi nelas não essa aqui tá aberta mas porque veio só um quilo então pessoal agora é frete fixo pra Minas Gerais acima de acima de 350 reais pra qualquer lugar do Brasil é frete grátis abaixo disso você paga o frete sobre kits a gente vai tá mantendo somente os kits de 100 reais tanto de microfibra quanto de cotton e a gente vai tá montando de acordo com a disponibilidade só que eu não vou tá mostrando kit aqui no YouTube não viu como os kits são poucas unidades eu vou tá mostrando somente lá no clube da cliente então se você não participa trate de fazer uma compra comigo pra você entrar no grupo lá a gente não coloca ninguém nesse grupo gente antes não só depois da compra ontem mesmo a moça me procurava eu falei não primeiro você faz a compra faz o pagamento e depois de adição ela fez uma compra corri e coloquei ela lá então se você quer comprar kit somente lá dentro do grupo viu porque é poucos kits eu monto uns 10, 12 só no dia eu posso ir lá já vende tudo na hora tá bom então quem quiser falar comigo quiser pedir essas maravilhas todas que chegaram vai me chamar no WhatsApp que tá aqui abaixo na descrição do título do vídeo que a gente vai tá atendendo normal até no sábado às 11 horas da manhã tá bom tá bom